Luz Olha aqui Que que é isso Que que é isso Que que é isso Meu deus do céu, esse é o bug do coach É o bug do coach Toda vez que o coach vai Isso ai que acontece com o Chucky O ADR direto, ele fala galera peguei uma flecha Aqui pra vocês, vou mostrar aqui Então você alinha esse aqui com isso aqui E ai você vai pegar aqui Você vai agachar, você vai levantar E o bagulho vai errado Ué, passei a noite toda vendo isso Passei a noite toda vendo isso aqui Passei a noite toda vendo isso aqui